Música Saudações a CIC acompanha o nosso canal. Para hoje nós trouxemos um tema muito pertinente e é preocupante de uma maneira na sociedade. Você já ouviu falar de assédio sexual infantil? É deste tema que nós vamos falar hoje. A equipa de reportagem da TV Macoluz saiu às ruas para falar deste tema e ouvir as opiniões do nosso telespectador. Por isso, venham comigo. Música Boa tarde, o seu nome, por favor. Música Fernando Arão Pinanana Dierme Felipe, é o meu nome. Mélio Guartar Bonifácio Lopes Sim, sou a Marlene Ramos. Estamos a falar sobre o assédio sexual infantil. O que tens a nos dizer do assédio sexual infantil? Sexo sexual infantil é quando um adulto tenta usar o seu poder para abusar sexualmente uma criança. Acho que a maior parte dos adultos, acho que é ajuste de conta ou vingança, ou mesmo há mais velhos que não têm aquela coragem de ir ter com um adulto. Preferem uma criança e a criança é uma criança, é algo em defesa. Então, por isso é que os mais velhos optam muito nas crianças, porque as crianças não sabem como se defender. É um ato que vem da nossa sociedade, tem acontecido com muita frequência e eu acho que são situações meio tristes e constrangedoras para a nossa sociedade. O assédio sexual já sabemos que é praticamente uma febre. Isso já não é em Angola, estamos no refrigio a nível da África. Porque cada vez que a gente veja crianças a fazerem os trabalhos assim, reforçados, que não tem a ver com a idade dela, estamos a ver com que isso não queremos acusar tanto os pais, nem as mães, porque às vezes os pais não têm aquela possibilidade de estar ao lado das crianças e outros necessitam mesmo e precisam fazerem isso. Então os pais têm o direito, aqueles que têm a possibilidade de ajudar os filhos. Na minha opinião é que nossos pais temos que conversar muito com nossos filhos, porque não está mesmo fácil. Se nós deixarmos os filhos assim, então vamos sempre com aquela ideia de ter que seguir aquelas maiores conversas, tipo os filhos vão à escola, se os pais não acompanham diretamente os filhos, vão sempre ao controle, aquela coisa no Facebook, os pais têm que estar com o controle com os filhos, mais atentos, muito atenciosos, confusamos com os filhos. Sobre o assédio sexual infantil, muitas vezes podemos enquadrar aquilo que tem a ver com os adultos de hoje, são adultos que não foram crianças anteriormente, porque se fossem crianças estariam se colocando no lugar dessas crianças que lhes assediam. Sinceramente eu não sei como definir, mas para mim eu acho que é psicopatia e feiticismo, certo? Assédio sexual infantil. A nossa sociedade em princípio é doentia e ouvimos com muita frequência fenômenos que têm a ver com o assédio. Começa do nada. São aquelas manifestações naturais em que vemos uma pessoa adulta, idônea, aliciando uma menor ou menor, algumas vezes até com valores monetários. Ah, vai me comprar uma cerveja. A pequena ou pequena compra a cerveja com o intuito de estar a cumprir uma ordem de um mais velho, é princípio de educação. Mas as tantas, o adulto já não só fica atento à cerveja, começa a sediar a pequena, começa a sediar o pequeno, o cigarro custa 2 descoanzas ou 3 descoanzas conforme, ele dá 500 para dizer o troco fica para ti. Com esta prática vai atraindo esse menor para o seu meio e as tantas, aquilo que devia ser um simples favor, torna-se um problema com as famílias, com a própria sociedade, porque isso coloca o adulto numa condição de infrator, comete um crime e muitas vezes a família precisa também estar atenta a todos esses sinais. Se vir a pequena vir para casa assustada, não é assim? Assim, mal amanhada, a mãe, o pai atencioso, sabem que alguma coisa não está bem. Deve conversar o pequeno, para o pequeno reportar já, ir atrás desse infrator e deve ser preso, responsabilizado. Em princípio é isto. Para os adultos praticarem o assédio sexual contra as crianças. É isso que eu disse, que nós temos que conversar muito com nossos filhos para que não atinjam essa ideia de sexo infantil. Se os filhos não cederem a conversa dos pais, então vamos se desviar. Acredito que tenha a ver mais com a educação, que devemos ter nas nossas escolas, as conversas com os encarregados de educação, porque isso parte muito com os encarregados, que liberam muito as crianças ao saírem. Então, isso tem acontecido muito. Então, eu acredito que temos que ter mais conversas para consencializar o pessoal e as crianças, os encarregados. Em primeiro lugar, os pais têm que ter o maior controle para as crianças e também os ensinar a perceber os sinais de um assédio sexual. E quando isso acontecer, a criança relata aos mais velhos, isto é, nos pais ou na pessoa encarrega sobre ela, e os adultos tomam de vida medidas para portar este mal que enferma na sociedade. O primeiro elemento principal, eu diria, que é a falta de boa instrução ou má-fé. Nem sempre diz-se que a ocasião faz o ladrão, mas mudou-se o adagio. A ocasião revela o ladrão, revela o infrator. Todo infrator, antes de ser um infrator, ele é uma pessoa, constrói o tipo de crime, de prática que queira perpetrar e procura sempre o elo mais fraco, começando pelas crianças, muitas vezes os jovens de condições economicamente fracas ou com necessidades acrescidas. Portanto, todo esse elemento faz com que o infrator se resvala, sinta-se muito mais bem na sua esfera de atuação e vai atrás de procurar a presa, procurar a presa. Portanto, esse é mais ou menos o meu parecer, como eu posso aqui tentar partilhar com vocês. Eu tenho que ensinar as crianças a não se estarem na rua, outros sim também a não se aproximarem de pessoas estranhas. Não obstante, também o assediador pode ser alguém próximo à família, mas todo cuidado é pouco. Uma das prevenções, a principal que nós devemos ter é o diálogo constante com as nossas crianças. Porque se nós dialogarmos constante com as nossas crianças, vamos saber o que se passa, ou seja, como é o dia a dia das nossas crianças. E manter, sobretudo, as nossas crianças informadas sobre esses tipos de situações. Por quê? Porque temos uma sociedade que ainda vive com aquele tabum, temos alguns pais que têm a vergonha de conversar, sobretudo com as crianças, naquilo que tem a ver com o campo sexual. Então, se nós educarmos as nossas crianças, creio eu que as nossas crianças, quando estiverem perante essas situações, vão saber contornar, porque elas estão informadas. Qual é o papel da família e da educação da criança para evitar o assédio sexual? Deveria ser o mais eficiente possível. A conversa nos nossos filhares deve ser aberta, natural e constante. É uma pena que hoje nas nossas casas, um está num cômodo, o outro no outro cômodo, cada um com atividades diferentes, todos com tela voltada para um objeto eletrônico. A conversa deve ser salutar. Na hora do jantar, do almoço, conforme falo do jantar, que é a refeição que quase todos estão, devemos estar distantes dos telemóveis. Cada um precisa relatar o que foi o seu dia, o que aconteceu. O pai deve lá estar também, a reportar o seu próprio dia como pai, porque muitas vezes o próprio nosso pai. Também um assédio, como é que se diz, ele também assedia pessoas lá fora. A nossa mãe pode ser objeto de um assédio a nosso irmão, nosso irmão? Então a conversa em família solidifica os laços. Havendo esta conversa em família, a família fica desprotegida e muitas vezes os casos de assédio vão se continuando. E às vezes o pior, como diz a ciência, acontece no seio da família e de forma silenciosa. Quem é o agente? O vizinho da casa, o parente, que conosco convive. Às vezes é o nosso próprio pai que anda a sediar a nossa sobrinha, a nossa enteada, enfim. Existem uma série de muitos fatores que, relatando nessa entrevista há poucos minutos, não consigo. Humanamente não é possível. Essas são as informações que nós conseguimos recolher por enquanto. Por isso, mantém-se ligado ao nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho